Eu vim aqui, amor, só pra me despedir E as últimas palavras desse nosso amor Você vai ter que ouvir Me perdi de tanto amor Ai, eu enlouqueci Ninguém podia amar assim E eu amei E devo confessar Aí foi que eu errei Vou te olhar mais uma vez Na hora de dizer adeus Vou chorar mais uma vez Quando olhar Vou te olhar mais uma vez Na hora de dizer adeus Vou chorar mais uma vez Quando olhar Eu nada vou dizer Perdoa seu chorar Eu nada vou dizer Eu nada vou dizer Eu nada vou dizer Eu nada vou dizer